Olá, sou Robert Abraham e neste vídeo curto eu vou falar sobre a reprogramação subliminar ou pacote promocional. Como você pode ver, este é o pacote promocional da reprogramação subliminar. Ela contém 14 títulos e dois brindes. O brinde número um é Power Subliminal para Windows, que é um aplicativo que ensina você como criar, como escrever mensagens subliminares e fazê-los piscar na tela do seu computador. E o segundo brinde é como criar, como escrever e fazer seus próprios programas subliminares. Este curso aqui, como produzir suas próprias subliminares, que são um curso de duas horas, mais e-book, o valor dele é R$ 59,00, o curso Power Subliminal para Windows, o valor dele é R$ 49,00, e os outros títulos cada um, 14 títulos, o valor deles é R$ 37,90. Total vai sair mais de R$ 600,00 se você soma tudo, e você, em vez de pagar R$ 600,00 na pacote promocional, você vai pagar apenas R$ 199,90. Este é o kit, Power Subliminal para Windows, Power Subliminal para pacote promocional. Então, como você pode ver, neste diagrama, você pode ver que as sugestões, as sugestões, a informação chega na nossa mente, mas é rejeitado porque temos aqui uma barreira da mente consciente. A barreira da mente consciente fala para nós, não, o que você acha que você quer fazer, na verdade, não pode acontecer, porque é bom demais para ser verdade. Por exemplo, se você fala, eu sou o melhor vendedor, eu sou o melhor vendedor, você grita isso, você sobe na mesa, você grita que você é o melhor vendedor, sua mente consciente, a barreira da mente consciente falar, que coisa, que é melhor vendedor, você é o péssimo vendedor. Então, a barreira consciente não deixa as sugestões entrem em nossa mente e germinar aqui na mente subconsciente. A única forma de penetrar a barreira da mente consciente ou ultrapassar o cão de guarda é através de usar sugestões subliminares que penetram a barreira da mente consciente e chegam à mente subconsciente. Uma explicação mais detalhada disso tem no curso, obviamente, você vai ver isso mais tarde, mas o que é tão especial com nossos programas subliminares é o fato que nossos programas subliminares vem com Zero Masking Technology, tecnologia de máscara zero, ou seja, as sugestões são desmascaradas. Então, você vai ouvir e entender. Em vez de usar fundo musical, você vai usar simplesmente os sons ambientais por sua volta, comprando tudo junto num pacote, por apenas R$ 199,90. Então, vai em frente, adquira seu Power Subliminal, pacote promocional e te vejo em breve lá. Abraços!